Caio Ice, famoso Gelinho, contra Kiki Estamos na Party Destination Eita, travou tudo Ixi Maria E agora? Travou, o que podemos fazer? Travou, a gente espera Nossa, cara, travar na GF é sacanagem Imagina onde o TEC cortou Tão que volta aí, primeiro estoque Já consegue dar o EdGuard ali, o Caio Ice Cara, no Bacon, né? Sabe o nome dos golpes do Gamebot? Tá trocado o Inus e o Usa Pera, pronto Isso, o Caio Ice tem que estar na Inus Esse aí é o placar, esse aí é o cartão do metrô A bandeira, é o impedimento, né? Esse aí é o paraquedas Aí tem o Bacon Isso aí é o Kingdom Hearts Cartão de crédito Não, cartão de metrô Cartão de metrô Mas é porque ele parece um cartão de crédito, cara Pode ser também, pode ser Aspirador de pó Aspirador de pó tem a tampa do bueiro Kingdom Hearts, tampa do bueiro, isso É bizarro Nossa, cara, é muito absurdo, né, véi? Game no watch do Caio É, empiando-se Ele tentou ali, eu acho que ele ia dar log, mas foi impedimento A bandeira é impedimento A bandeira é impedimento Impedimento, impedimento É Uuuuuh O que foi esse? Foi escondido pela... Foi sim Escondido pela... Pela técnica Não sei o que por que ele tá usando a técnica Ah, é, é, a tartaruga é o Pranking the Turtle Lembra daquele desenho? Pranking the Turtle, é Caralho Game no watch tem vários ataques, véi Então O boneco mais diverso, a tampa do bueiro O Kingdom Hearts Tá muito impedido, véi Caraca, é o Ice Prey O Ice Prey O Ice Prey Hum Eu tirei dois jogos desse cara, véi Uuuuuh Beco, véi, tem tão longuinho vizinho ali, safado A BOOM do Tekken A galera tá gritando bastante A galera tá todo mundo atrás desse tema Tá todo mundo assistindo a BOOM do Tekken A galera nem tá assistindo aqui um minuto Uuuuuh Boa Vamos voltar Não vamos ficar até de barco O cartão do metrô é muito forte Fiquei aí com o Ice Prey Nossa, véi Tá... Assim, era o esperado Tá esperando pó Tá todo paraquedas Pegou o metrô Já era Já era Inclusive Mostra pra nós Comentando games Pô, quase que eu boto 3 Mostra aí, comentando games Rápido Não se liga Esse é o prêmio do Mili Com o Abadá do Mário Pote bônus Adquirido em Santa Maria Distrito Federal Pote bônus do Tony e o Divino Abadá do Mário A gente vai premiar aqui na live Já que o Tekken vai demorar bastante Então a gente vai chamar a galera Trocar uma ideia aí depois do torneio E premiar Além, né, do... Vem de um dinheiro Essa parte aí Pitch Pitch do Ice Aí doeu Aí doeu Aí doeu Aí doeu Bora, bora Aí é esse tijolo de pedra De pedra, mano De tijolo No Down Smash, né? Só de tijolo Não é bem a Pitch É mais pra Deise, né? E a Deise Skin Amarela Ó lá Só as tijoladas Uuuu Até vem quando o cara não vim É verdade, né? Eu acredito que o Kiki é o seu favorito Neste game Não Pitch Pitch Você conseguiu tirar vários games Dois games Mas pô, mano Tava com o D&D Tava com o D&D Tava com o D&D É, de verdade, né? De cachoeira Não, de cachoeira Agora Pitch é bonecão Agora Pitch é bonecão Pitch é bonecão Pitch é bonecão Mas eu acho que a chance, né? Do Kiki de tirar os games do... Do Kaio Agora que ele tá ficando com o Nex Anatori É Uuuu Vai raquetada? O D&D só tem raquetada Quê? É uma bomba? É bomba Matada Será que mata? Não mata Acidente fez torcendo, né? Hummm E cavetada Conseguiu voltar Conseguiu voltar Ah, tá animado de Tekno, velho Eu penso que quando a gente tiver problema Tekno nessa stream... E a galera não conseguir... Uhum Tá animado de Tekno, velho Tá animado de Tekno, velho Eu penso que quando a gente tiver problema Tekno nessa stream... E a galera não conseguir... Uhum Tô... Não... Tô... Tô... Não... Mais Does it Tá animado de Tekno Cara Beautiful Car em uma delicia 2 Eu ainda sou Um hype O sal nas alturas 2 O sal tá muito nas alturas E agora é só... Daipom 2 Agora é buscar o... O que é isso? Nossa, mas tá muito dominante o Kaiwise com uma pitipão Olha o escudo do... É, é pressão O meu pó fica só o escudo Esse é o churrasquinho de bastante A cerveja é só colarinho A cerveja é só colarinho A carne é de gato A carne é salgada A carne é muito salgada Muito cerveja, muito sal 69% é agora E o gameplay nas alturas E o FB também nas alturas 2 a 0 aí pro Kaiwise Vamos ver o personagem Eu acredito que... E aí, Carlinhos? Tá vendo esse cara? Ele tá trocando de personagem em todas as partidas Ele vai de Bowser Pra mim! Ele vai de Bowser Não, fez de 2 Mas ganhou do NES e do... Ah, eu que dei ideia que ele vai de Bowser Ele vai de Bowser Ele é o segundo melhor Do Brasil? Do Brasil Ele tá de Bowser Ele tá de Bowser Bowser que é um dos piores personagens do jogo E Foca que é o melhor Foca aqui Né? É O que que é o top 2 do Brasil? O que que é o top 2 do Brasil? É que o Brasil tá... Com geralmente top 2 do Brasil Eles dois aqui Porque ele ganhou o último CGS Só que agora a gente perdeu o que... O TGS O TGS Pra Brasília O TGS No momento sim Porque só tem medido em Brasília no TGS Viu? Mas o Line... Line é Brasília inteiro Mas todo mundo que joga medido em Brasília Tirando o Miguel Que os Taraiva que não veio hoje O Taraiva também É, o Taraiva... O Miguel é o DIP que não tá em Brasília agora Mas ele joga pra ele Então é Tem o Lajota Tem o Lajota Tem o Spot também O Spot eu mandei Eu mandei mensagem pra ele no Spot E pro Lajota A Lajota... Lajota só joga online com... O Capão É... O TGS não matou Será que vão nos gols de duas trilhas? Ou pause Assim esperamos Ele tem que resetar o teste, né? Ele ganhou O que? O que? O que? O que tá jogando com isso com ele? Que é o Atos Que é o Atos Tá trocando de moto A gente nem sabe como vai botar na Arca o Top 8 Vai botar uma... Sendbag Ele... Ele tá sendbag não Bota sendbag Sendbag Seria engraçado Caramba, tava assim Caramba, assim É... O Top 1 Queria vir Mas tem um torneio de São Paulo Que tá fechando Quase Não veio por causa do torneio do pessoal lá Mas em... O Alep também é bom, o Alep O Alep é ótimo O Alep é ótimo O Alep é ótimo Caraca Não... Aí trolou Ah... Aí o Alep trolado ali Nossa senhora O Alep é bom Mas o Alep é mais focado no time mesmo Esse é... O Homem... Só é gigante É, a gente de Brásileira tem... Se a gente fizesse uma ultimação de Gato de Ultimate, dava mais gente com o Tec E... E... Pra ajudar uma gente com o Tec Esses caras aqui, inclusive esse cara aqui Sabe a dimensão da cena de Ultimate aqui É... Só que dá muita criança Não dá muita criança Não dá muita criança Mas tem uma porcentagem de menor de idade maior do que eles queriam dar Porque agora... Aqui tá só bem... A gente... Inclusive... Vamos fazer torneio de Ultimate Se eu de vez não pode fazer coisas como o Tec 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 Tem que ser barrado O Tec O Tec Tem que ter vindo like e aí seria que... Não, aqui é só a... A sacanagem A gente tá na Grand Final do bagulho e a gente tá aqui falando merda aí E o Bowser tá quase ganhando E o BWZ tá quase ganhando É... Será que vai... O Vitz tá tentando Tá tentando... É... Bora ver se o Bowser... Esse é o único game que vai jogar de Bowser? É... É a primeira vez... Ele tá indo pro outro personagem todo novo É... Ele não repetiu ninguém E o Bowser é o pior personagem todo Talvez Ele... Ele e o Kirby Pior que tão dizendo que o Kirby é o melhor propósito das Tia Elise É... É ele e o Kirby puxiu A ventana ali é praticamente o mesmo pra voltar Mas o Bowser tá morto O Bowser! 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 O робão! O Bowser! O Dad... Tem que vestir 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 Já tu matou Tem que vestir Tem que vestir input Caralho, é isso aí, Caio Ice ganha aí o jurnasquinho de gato santo Uma máquina, um herói Nústico de ao lado Aêêê Foda É isso, de Mili é isso A gente tá com o Tekken um pouco acasado A gente pensava que a gente ia conseguir exprimir o top 8 do Tekken agora Então não sei se a galera vai querer exprimir a pool Ou se a gente só deixa rolar a pool E quando chegar o top 8 a gente É, dá tempo de voltar, fecha a live Beleza Então a gente vai fechar aqui a live E quando for a hora do Tekken a gente abre Muito obrigado aí quem compareceu O Silvato, o Yost, o resto do pessoal aí O Bintu tava mais cedo aí também O Bintu último mês Mais torneio de Mili offline, galera Muito bom Tamo junto